O vídeo de hoje é oferecido pelo curso de desenvolvimento de games da Dunk Code. Nele você vai aprender a usar engines como a Unity e a Game Maker e vai conseguir criar os seus próprios games com total independência. É só clicar no link na descrição e conferir o curso, beleza? Quando o assunto é videogame de super-herói, com certeza duas das franquias mais amadas, respeitadas e adoradas do mundo dos games, é claro, é a franquia Batman Arkham e a franquia Marvel's Spider-Man. E, se você parar pra analisar, apesar de Batman estar disponível em qualquer plataforma que você imaginar por aí, Marvel's Spider-Man é exclusivo da Sony, exclusivo do PlayStation. E isso é uma coisa que todo mundo já sabe, todo mundo já está acostumado. Pensou no jogo do Homem-Aranha, pensou no exclusivo do PlayStation. Mas, e se eu te contar que a gente acabou de descobrir por meio de um livro que foi lançado recentemente, Homem-Aranha poderia ter sido um exclusivo de Xbox. Sim, a Marvel entrou em contato com a Xbox muitos anos atrás pra poder oferecer a exclusividade de fazer um jogo do Homem-Aranha. E, pasmem, a Microsoft recusou. Cara, se isso daqui não for uma notícia absurda e uma decisão completamente errada, eu não sei o que é. Então, galera, aqui foi com vocês, eu lá na central. Agora, eu, White, a gente vai passar pra vocês essa notícia doida. A gente vai passar todos os detalhes, debater da nossa opinião, tá? E, antes de mais nada, eu convido você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na central, clicando no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade do canal e do mundo dos games aqui, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um a meio-dia, outra a sede da noite. Então, clique no sininho pra não perder nada. Ah, meu amigo, olha só. Eu estava lembrando aqui que a Microsoft, um tempo atrás, ela tinha outro CEO. Você lembra dele, Léo? O Don Metric? Aquele cara da TV, TV? Você falava de televisão lá no... Exato. Skype, disco, tem tudo no Xbox, menos jogo, eu lembro. Exato. Ele foi um dos grandes responsáveis pelo fracasso da última geração da Microsoft, que depois, com a vinda do Phil Spencer, se recuperou. O Phil Spencer tem uma visão muito boa e se recuperou, conseguiu fazer a Microsoft, o Xbox, voltar a ser muito bom. E aí a gente pega essa notícia e a gente fala, pô, a Microsoft recusou, né? Provavelmente foi aquele cara, foi o Don Metric. Só que fazendo uma pesquisa rápida, a gente pega aqui que o Phil Spencer, né? Ele entrou na Microsoft exatamente quando estavam rolando esses acordos e essas tratativas. E foi basicamente o Phil Spencer que recusou a Marvel. Eu só queria dizer uma coisa. Meu Deus. Que decepção o Phil Spencer. Que decepção. Você fez uma cagada, Phil Spencer. Cara, o tio Phil, eu gosto tanto do tio Phil, mas nessa daqui não teve como, cara. O cara fez uma cagada fenomenal. Eu tenho certeza que depois de todos esses anos, depois de tudo que a gente viu de Homem-Aranha hoje em dia, que todo mundo ama, e eu amo também pra caralho os jogos do Homem-Aranha, tenho certeza que se o Phil Spencer pudesse, sabe, pegar o DeLorean de volta para o futuro e voltar uns anos atrás, ele alara, dava um soco na cara dele mesmo e falava, aceita a cor da Marvel, aceita a exclusividade, porra. Cara, olha só, pra vocês entenderem o que tá acontecendo, tá? De onde que tá saindo essas informações? Basicamente, a gente tem o Stephen L. Kent, esse que é o autor do livro The Ultimate History of Video Games, volume 2. É um livro auto-explicativo, né? A história dos videogames. É um livro lançado recentemente que conta os bastidores da indústria dos jogos, desde acordos, entrevistas, recapitulações. Enfim, é um livro bem interessante, né? A galera tá dando umas notas bem positivas, mas o que mais tá chamando a atenção nesse livro é o quê? Alguns usuários do fórum Reset Era encontraram algumas citações bem interessantes de entrevista com o Jay Ong, esse que é presidente da Marvel Games, em que ele cita, né, durante um bate-papo que lá em 2014, ele teve a missão, né, a Marvel deu pra ele a missão dele encontrar uma nova casa pros jogos da Marvel, em especial do Homem-Aranha, né? O objetivo dele era colocar o Homem-Aranha em uma nova empresa, porque até então eles tinham perdido a exclusividade com a Activision. E saca só, eles ofereceram pra Sony, pra Microsoft e pra Nintendo. E só a Sony teve interesse. Cara, que bizarro, que bizarro. É citado aqui pelo próprio Jay Ong, que, abre aspas, E ele falou, né, que eles precisavam de um parceiro de publicação que não tivesse adotado a mentalidade de jogos licenciados de baixa qualidade. Isso daqui é uma coisa muito importante, né? Porque vale lembrar que até, o quê, uns 10, 20 anos atrás, jogo baseado em filme era tudo jogo porqueira. Lembra lá, tipo, jogo do Homem de Fé, o jogo do Wolverine, né, o jogo do Hulk. Tudo jogo baseado em filme eram umas porqueiras, eram umas coisas feitas pra lançar junto com o filme e não tinha nada a ver com o filme. A qualidade era xexelenta, os bonecos nem eram parecidos. Cara, era só jogo ruim. Foi com o Batman que as coisas começaram a mudar. Foi com o Homem-Aranha que as coisas começaram a mudar. Foram com esses jogos, com a intenção de criar uma coisa única, bem feita e de acordo com o personagem, que a gente começou a ver videogame de super-herói, videogame de filme, bem feitinho. Então, isso daqui foi uma coisa muito importante, né, do ponto de vista do Jay Ong, na época. Encontrar um parceiro que não queria soltar um joguinho xexelento de filme. Porque, infelizmente, a Activision tava fazendo isso há anos. Olha só, a Activision tava com acordo de exclusividade do Homem-Aranha pra videogames desde 2003, né, até um pouco antes, na verdade. E de 2000 até 2008, os caras lançaram um jogo de Homem-Aranha todo ano, basicamente. Um jogo de Homem-Aranha por ano. E beleza, tinha uns jogos ali que a galera jogou e se divertiu. Eu mesmo, eu joguei os jogos de Homem-Aranha de Play 2. E eu me divertia. Só que se eu pego o ProJogales hoje, eu falo, caralho, fraquíssimo, tá ligado? Caralho, falta qualidade. Os jogos são muito melhores. Não tem comparação, meu amigo, não tem comparação. Isso por quê? Porque a Activision tava reciclando, ela tava lançando porque... Exato, tava formando. Tinha que lançar porque tinha que lançar. Porque os caras querem dinheiro. E quando acabou esse acordo em 2014, o cara já teve o quê? Já teve a visão. Quero uma empresa, quero um estúdio que vai fazer o Homem-Aranha ter um novo significado. Quero que eles façam jogos tão fodas quanto o do Batman. E, mano, a lógica do cara foi o seguinte. Estúdios tipo Ubisoft, Activision, EA são estúdios grandes. Só que eles queriam algo maior. Eles queriam algo tipo Microsoft, tipo Sony. Sabe aqueles caras que tem dinheiro limitado, que vai fazer de tudo pra vingar? Por isso que ele foi atrás dos três. E olha só que bizarro. Só a Sony teve interesse. De acordo com o Jayong, a Nintendo estava focada em seus exclusivos. E até hoje, né? A Nintendo basicamente só trabalha com exclusivo próprio. A Microsoft negou porque também estava interessada em seus próprios exclusivos. E a Sony falou que viu essa como uma oportunidade de ouro. Eles sempre tiveram interesse em uma oportunidade dessas. E aceitaram. Na hora rolou as negociações, pá pá pá. E quando viu, nem um ano depois, já estava nas mãos da Insomniac. O estúdio que fez o jogo. E que é responsável por também outros projetos como Sly Cooper. Como o Sunset Overdrive. A Insomniac já tinha uma ligação muito forte com a Sony, né? Então, cara, foi a ligação perfeita. Pegaram um estúdio dedicado com qualidade. Botaram na mão da Sony que deu dinheiro infinito. E eles trabalharam junto com a Marvel. O resultado foi o quê? Foi esse jogo incrível que a gente teve aí lançado em 2018. Que até hoje é sensacional. É maravilhoso. Um dos melhores jogos de super-heróis que a gente tem ever. E, cara, um dos exclusivos de maior peso do Playstation. Então, saber que esse jogo poderia estar nas mãos da Microsoft. Saber que esse jogo podia ser exclusivo de Xbox. Deve fazer o Phil Spencer arrancar o cocôinha. Porque ele deve olhar e falar. Caralho, que merda. Por que eu não peguei essa exclusividade quando eu tive chance, tá ligado? Ó, pra você ter noção em números, tá? Eu não tenho dados atuais de 2022, mas eu tenho dados de 2020. Em 2020, o Spider-Man de Playstation 4 já tinha vendido 20 milhões de unidades. Meu Deus do céu. Então, nos últimos dois anos, eu duvido que não tenha dobrado esse valor. Mano, deve ter dobrado isso aqui já. Ele deve estar em 40. Deve ter vendido muito já. E aí, pô, vamos pegar naquela época. 2014, quando foi recusado pelo Phil Spencer o acordo com a Marvel. Em 2014, a Marvel já era gigantesca. Olha só os filmes lá que tinha já em 2014. Um ano antes e depois de 2014. Homem de Ferro 3. Tinha o Thor 2. Capitão América Soldado Invernal. Guardiões da Galáxia. Já tinha o segundo Avengers pra lançar no ano seguinte, 2015. Então, tipo, mano, a Marvel, o universo da Marvel já tava absurdo. O Spider-Man era um super-herói, tipo, já muito forte no cenário. E aí, os caras simplesmente recusaram pra poder focar em exclusivos. Não é como se, por exemplo, a Microsoft não tivesse grana pra focar nos dois ao mesmo tempo. Tipo, pega a Marvel e continua focando nos exclusivos. E junta isso, tá ligado? Cria exclusivo também com a Marvel. Que nem a Sony fez. A Sony, porra, teve a visão correta, tá ligado? Pegou, não titubeou, pegou e fez os jogos. E hoje tá fazendo sucesso. É o carro-chefe hoje. É um dos jogos carro-chefe da Sony, né? Então, cara, isso aqui, eu não sei se o Phil Spencer não podia aceitar. Porque tava ainda tendo algum tipo de passada de bastão do antigo CEO pra ele. Eu não sei, cara. Mas eles tinham que ter dado um jeito de aceitar isso aqui, velho. Os caras perderam uma oportunidade de ouro. E o resultado foi isso, né? Um dos maiores exclusivos do PlayStation 4. Agora também lançando um novo jogo aí, o Homem-Aranha 2, que vai chegar em breve pro PlayStation 5. E a Microsoft como? Se fudendo pra encontrar exclusivo de peso, né? Porque assim, a Microsoft tem muito exclusivo sensacional. Só que você vai comparar, por exemplo, com o Homem-Aranha. A popularidade do Homem-Aranha atualmente tá maior do que nunca. Enquanto, por exemplo, exclusivos de peso como Gears, Halo, Forza, também são gigantes da indústria. Mas eu diria que são menores atualmente do que, por exemplo, o Homem-Aranha, que vendeu, tipo, horrores na geração passada. Não, tipo, por exemplo, ó. Vamos pegar nessa época aí que recusaram o projeto. Eles iam focar em exclusivos. Só que nessa época aí do Xbox One, foi a época que rolou mais críticas em torno de exclusivos do Xbox, né? Então, tipo, eles focaram ali nos exclusivos. Tanto é que alguns jogos até foram cancelados, por causa que a gente sabe que teve muito problema em questão de desenvolvimento. O Scalebound, que é um dos nomes que ia, tipo, fazer muito sucesso no Xbox, foi cancelado, que tava sendo feito pela Platinum. Então, cara, se eles tivessem a Marvel nas mãos ali, eu também não sei se eles tinham condição ali naquela época. Porque o Dom Métric fez muita merda, né, velho, antes do Phil Spencer chegar e arrumar casa, né? Tem também isso. Mas eles deviam ter aceitado de qualquer jeito. Você não recusa a Marvel, velho. Não recusa a Marvel. Não, foi realmente uma cagada fenomenal, cara. Os caras podiam ter feito uma, sabe, uma linha de jogos também fortíssima. Eu acho que não necessariamente seria idêntico ao Marvel's Spider-Man que a gente tem hoje em dia. Porque, né, poderia provavelmente ir pras mãos de outro estúdio. Mas podia ir também pra insominar que eles fizeram um Sunset Overdrive exclusivo de Xbox, né? Exato. Depois que a Sony comprou. Exato. É aí que me pega, tá ligado? Podia ter ido pra um outro estúdio? Podia. Às vezes a Microsoft poderia ter pego e tacado, sei lá, na mão do estúdio do Forza, da Qualition. Qualquer estúdio ever. Mas vale lembrar, os caras lançaram o Sunset Overdrive que era exclusivo de Xbox em 2014. Ou seja, os caras estavam em parceria com a... Mano, era... Como eu falei? E agora, eles estão comprando um monte de estúdio agora na Microsoft. Podia ter comprado, daí depois a Insomniac. Mano, tava tudo alinhado. E os caras deixaram passar. E deixaram passar pra lançar o quê? Pra lançar o quê? Rise e Son of Rome. Pra lançar o quê? O Halo 5. Pra lançar o quê? O primeiro Titanfall. Pra lançar o quê? State of Decay. Pô, são jogos legais e tal, mas porra, não tem aquele peso do Homem-Aranha, mano. O Homem-Aranha chega e já põe o quê? Já põe o pirocão na mesa e todo mundo vai o quê? A mamar. Vai todo mundo o quê? A comprar. Porque todo mundo ama o Homem-Aranha, velho. É tipo muito, muito de boa a gente fazer um jogo do Homem-Aranha e vender. E os caras deixaram passar. É realmente, é absurdo, tá ligado? Ver uma coisa dessas. Eu acho muito absurdo ver uma coisa dessas. Mas é o que aconteceu. Então assim, acho que serve de, o quê? Uma lição de história do mundo dos games que a gente teve hoje, né? Saber que, tipo, rolou uma coisa dessas. E serve também pra o quê? A gente tentar ver que, tanto esses estúdios de videogame quanto nós mesmos, a gente tem que ter uma visão, o quê? Do futuro, cara. Você não tem que pensar necessariamente só no hoje. Você tem que pensar no amanhã. Você tem que pensar no ano que vem, daqui dois anos. Eu tenho certeza que se o Phil Spencer, ou qualquer um que tava cuidando dessa proposta com a Marvel, tivesse imaginado o Homem-Aranha daqui a três, cinco, dez anos exclusivo de Xbox, tá ligado? Um jogo gigante, uma franquia que nem a Sony tá fazendo. Tenho certeza que os caras teriam aceitado na hora, teriam fazido acontecer. Mas eu acho que faltou um pouco de visão. Faltou eles pensarem no futuro. Faltou acreditar também na franquia, né, velho? Com certeza. Com certeza. Faltou, cara, faltou tudo isso. Faltou tudo isso e tudo mais. Mas o lado bom é que apesar de tudo, a gente tá na linha do tempo, a gente tá no multiverso em que o jogo foi lançado pela Sony e a Sony, graças a Deus, fez um serviço incrível e é um jogo maravilhoso. Gostaria de estar jogando Marvel no PC? Gostaria de estar jogando aqui na Steam, porque eu sou jogador de PC. Mas tudo bem, quando dá na telha eu ligo ali meu PS5 e jogo felizão, tá ligado? Tivemos um final feliz? Tivemos. Muito feliz, inclusive. O final ruim foi só pra Microsoft mesmo que se fudeu. Exato. Mas vamos ver. Vai que com essa nova onda aí de 30 mil estúdios que a Microsoft tá comprando, vai que não começa a sair também uns exclusivos foda, tá ligado? Uns exclusivos de peso. Que nem você falou, vai que eles compram Warner também. Tá vendo, né? O Batman é exclusivo do Xbox, não duvido. Não duvido mesmo. A gente disputa com a Sony. Bem, de qualquer maneira eu gostaria de saber a opinião de vocês em relação a toda essa história bizarra, esse conto aí do background, né, do bastidores da indústria que aconteceu. Deixe sua opinião nos comentários para debater, beleza? Não se esqueça também de se inscrever e clicar no sininho de notificações para não perder nenhuma novidade aqui do canal. E se inscrever também nos nossos canais secundários, o canal do Lion, o canal do White, os links estão na descrição. Enfim, muito obrigado pela sua atenção, eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu.